Olá, minha gente do canal Morente Global. Hoje eu vou postar mais uma novidade de um destino turístico super conhecido, que é nossa querida cidade de Bonito, localizada aqui em Mato Grosso do Sul, na bacia do Pantanal, mas que também guarda em todo o seu potencial turístico, como destino de ecoturismo do Brasil, os seus mistérios. Eu vou apresentar agora, nesse passeio virtual para vocês, a Rota Milagrosa do Senhorzinho, que é localizada lá em Bonito. Então venham comigo conhecer essa Rota Milagrosa e que, ao final também, eu tenho uma proposta para Bonito, que principalmente agora, nesse período de pandemia, onde pós-pandemia, acredito que o turismo regional vai ser muito mais bem aceito pelas pessoas, porque viajar em grandes distâncias vai continuar sendo complicado por um tempo. Então os municípios precisam ser criativos e otimizar os seus potenciais para consolidar ainda mais atividade turística e que, sem dúvida nenhuma, ela é uma atividade rentável, que gera emprego, renda e oportunidades para a comunidade. Então venham comigo para conhecer essa Rota Milagrosa do Senhorzinho. Eu começo com uma reflexão que diz assim Bonito, natureza? Sim, é uma afirmação. Bonito explora, basicamente, a natureza. Agora também um pouco com eventos, que também é uma forma de diversificar a atividade, atrair mais pessoas, consolidar ainda mais a atividade turística. Mas eu faço a seguinte pergunta. Que tal bonito, místico e milagroso? Venham comigo. E o senhorzinho? É uma pergunta que eu faço. Já é um produto turístico consolidado? Ou ele é apenas um potencial explorado pelas pessoas da comunidade, vivido pelas pessoas da comunidade, e alguns outros visitantes que vão a Bonito apenas para conhecer o senhorzinho, ou para solicitar dele um apoio, um alento, nos momentos de dificuldades da vida? E quem era o senhorzinho? Isso aqui eu tirei do site do Conselho Municipal de Turismo de Bonito, ainda em 2005, que ele dizia assim, realidade e mistério parece confundir-se quando o assunto é senhorzinho. Figura mística já incorporada à história e ao folclore de Bonito, considerado um homem santo por seus seguidores. A história do mestre divino remete ao ano de 1944, quando esse senhor, de barbas longas, olhos e cabelos claros, apareceu na região. O senhorzinho era tido como curandeiro e realizador de milagres, utilizando apenas cinzas e águas em suas sessões de cura. Mesmo em Bonito hoje, você encontra pessoas idosas que viveram essa época, de 1944, e que contam com o maior carinho quem era senhorzinho, seus milagres, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vivia praticamente só, acompanhado de dois carneiros, sempre com uma cruz às mãos, e que o trabalho dele era fazer milagres, atender as necessidades das pessoas. E segundo a história, ele não falava, ele não conversava, ele só fazia gestos para as suas curas. E arrebanhava multidões de pessoas, que iam procurar senhorzinho para tirar seus males e resolver os seus problemas, principalmente na área de doença. E aqui o site de portalbonito.com.br, ele fala um pouco do senhorzinho. Ele repete a história do Contur, então percebe que já é uma figura lendária ou não, que já é reconhecido pela mídia, pela comunidade, e por muitas pessoas que vão visitar Bonito e procuram o senhorzinho. Essa figura representa bem o que era o tão conhecido mestre senhorzinho. Os carneiros inseparáveis, que sempre os acompanhavam. Esse cajado, um bastão sempre nas mãos, às vezes um grande crucifixo. E aqui as pessoas reverenciando o senhorzinho como uma pessoa, um líder religioso, uma pessoa que tinha Deus no coração, e sempre reverenciando o senhorzinho. Aqui é uma lenda, eu coloco até aqui senhorzinho, uma lenda, um curandeiro, um homem de Deus, e conta a lenda que ele afugentou uma serpente, e ela ficou, até hoje, ela está numa gruta, lá em Bonito, onde ela tem a capacidade de devorar pessoas, contando a lenda, que se ela escapa dessa gruta, ela pode provocar um dano muito grande. E tem uma lenda que fica, talvez não tenha nada com o senhorzinho, mas as pessoas daquela época contam como verdade. Esse é o cemitério. Na ocasião que eu visitei, um cemitério praticamente em ruínas, abandonado, essa foi a foto original, em 2005. Eu não sei se hoje continua assim, e eu considero todo e qualquer cemitério um guardião da história. E aqui você tem, não o senhorzinho, porque não sabe o que realmente aconteceu com o senhorzinho, como ele foi perseguido pela história que conta. E deram um jeito de sumir com o senhorzinho, lá de Bonito, ninguém sabe o que aconteceu. Mas aqui está os restos mortais de muitas pessoas que reverenciaram o senhorzinho e estão enterrados aqui nesse cemitério. É preciso resgatar essa história pela fazer parte da motivação para a atração dos visitantes. E desvendar também, de repente, alguns mistérios que estão nessa história de senhorzinho lá de Bonito. Então, fica uma dica de resgatar esse cemitério para fazer parte do contexto do senhorzinho. O mestre divino como era um conhecido, tinha alguns símbolos aqui, esse aqui é do museu lá de Bonito, esse aqui eu chamo das sandálias da humildade, ele sempre se apresentava assim, com essa sandália de couro. Esse crucifixo era inseparável, nas cruzes também que representam o senhorzinho, que é mais ou menos essa figura mística aqui, você encontra esses crucifixos, os devotos também sempre usavam esse crucifixo, até hoje eles guardam com muito carinho crucifixos dessa natureza, é sempre lembrando do mestre senhorzinho. Essa aqui é a capela do senhorzinho. Humilde e simples como foi senhorzinho. Mas aqui é onde as pessoas, os devotos, fazem os seus encontros, a sua visita e ainda pedem até hoje proteção para o senhorzinho, para os seus males do dia a dia. Esse aqui é um dos altares, eles usam muito para queimar velas, olha bem aqui o entorno, a queima de velas é constante, aqui tem um santo, aqui é onde é a capela e percebe pela movimentação que são milhares milhares de pessoas que visitam o senhorzinho. Porque o grande problema do ser humano são exatamente as carências, principalmente na área de saúde. Então, quando eles encontram um local místico onde traz um certo alento, o ser humano é de procurar esses lugares, não importa onde estejam. Então, nós temos hoje no Brasil dezenas de destinos religiosos que atraem milhares de pessoas e bonito também já tem uma clientela, mas você pode ampliar muito mais essa clientela se você explora o seu potencial e senhorzinho hoje é um potencial de um produto turístico ímpar. Qual lugar do mundo que você encontra uma história como senhorzinho? É ímpar e ele faz parte integrante já da cultura do povo e a cultura é uma forma de você fidelizar a clientela. O turismo de natureza é muito importante, o ecoturismo é interessante, mas a melhor forma de você fidelizar o cliente é o componente cultural, porque o componente ambiental você tem destinos concorrentes, o Brasil afora você tem destinos como o bonito, você tem águas transparentes, peixes, cachoeiras, agora, cultura como essa do senhorzinho você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, ele é ímpar, então você não tem concorrente para um produto como esse, principalmente religioso, você pode atrair milhares de pessoas, que o ser humano ele é muito carente e ele sempre procura também em suas viagens alguma forma de amenizar as suas carências. Aqui esse outro altar, também utilizado para queima de fogos, de velas, desculpe, aqui foi onde eu apresentei o slide anterior, olha bem, a quantidade de velas que são queimadas e o público, os símbolos que representam o senhorzinho, aqui também tem uma reunião de pessoas que estão aqui pedindo proteção ao senhorzinho e eles buscam amenizar suas carências nas crenças, a Nossa Senhora Aparecida, que também é um símbolo da capela do senhorzinho, onde ele também referenciava a sua fé à padroeira Nossa Senhora Aparecida e aqui as pessoas fazendo o seu pedido, queimando muita vela e percebe-se nitidamente que é um local muito procurado pelas pessoas, não só de bonito, mas também de muitos visitantes que vão a bonito pedir apoio ao senhorzinho. Aqui uma outra foto, olha aqui a quantidade de velas, cada vela dessa representa um sentimento, cada vela representa um pedido e cada vela representa um visitante. Então veja bem como que é um atrativo que muitas pessoas, muitos devotos ainda seguem até hoje. E os devotos de senhorzinho acreditam na sua capacidade de amenizar suas carências. E o senhorzinho faz parte integrante da cultura religiosa do povo de bonito. Olha aqui, um dos eventos que aconteceu, a quantidade de pessoas, olha aqui, de novo as velas. Então vejam bem as próprias imagens de estudo da busca de apoio principalmente para as suas doenças, ou sejam psicológicas, ou sejam físicas, não importa. Sempre procuram na figura do senhorzinho a cura para os seus males. Aqui uma outra capela, esses aqui são os pedidos de cura. São depositados assim nesse tipo de urna, muito tudo simples. Olha aqui, as imagens, aqui uma outra imagem. Essas capelas são distribuídas ao longo da rota. Você tem uma capela principal, que é aquela que eu mostrei, e depois ao longo da rota, onde passam ali os romeiros, as procissões, aí você tem várias capelas menores, onde também são feitos pedidos de cura, e representam essa rota que era feita na época pelo senhorzinho. Aqui são as capelas menores, olha aqui. Aqui dentro é que você tem o santo e tal, sempre uma cruz, aqui uma outra capela aqui em aberto, olha aqui, as imagens, e aqui as pessoas que se acumulam em centenas delas para pedir proteção ao mestre senhorzinho. Aqui a figura do senhorzinho, sempre com carneiro, aqui a Nossa Senhora Aparecida, dentro já da capela do senhorzinho. Olha aqui uma outra proteção que eles fazem para o cruzeiro, para a cruz, isso aqui é a cruz original, eles fazem essa proteção. Olha aqui, a capela, mais algumas fotos menores, pessoas pedindo ajuda aqui e referenciando o senhorzinho. Aqui é a fonte dos milagres, o senhorzinho, onde ele banhava as pessoas, faziam aqui os seus milagres, e tem uma cachoeira também, que eu tirei aqui do guiabonito.com, que é a cachoeira do senhorzinho. Então, eles exploram essa marca senhorzinho também nos seus produtos turísticos. Então, percebe que ele já faz parte integrante, inclusive, dos produtos turísticos, mas não é vendido como um produto turístico, mas ele é bem explorado. essa outra capela, você tem aqui a capela dos milagres, que você acha bengala, muleta, as fotografias que as pessoas pedem para o senhorzinho algum tipo de milagre, essas são as cruzes que você acha nas capelas, essas aqui, as capelas menores, e que estão localizadas ao longo dessa rota do senhorzinho. Mais uma foto de pessoas pedindo proteção, aqui a cruz, o rosário, que era sempre utilizado pelo senhorzinho, e essa figueira que é chamada figueira da confraternização, todas as vezes que o senhorzinho reuniu centenas de pessoas, eles terminavam aqui, nessa figueira, segundo os guias de bonito, fazendo aqui a sua confraternização. Ela está localizada no final da rota do senhorzinho lá em bonito. Olha a complexidade da figueira. Eu comparo essa complexidade da figueira com a complexidade da história do senhorzinho, que também é um tanto complexa. Muitas coisas ainda sem explicação. O que é aquele senhor místico de barbas longas que não conversava nada e só por gestos curava centenas de pessoas e sem muita explicação? A única explicação é que um homem de Deus nunca fez mal para ninguém e pagou por isso. como Jesus Cristo também, que nunca fez mal para ninguém, mas pagou por isso. São pessoas que nascem para construir um mundo melhor e às vezes tem muita gente que nasceu para destruir que não consegue entender essas pessoas que vêm para construir um mundo melhor. Então, essas pessoas que vêm para construir um mundo melhor ficam com uma carga de responsabilidade muito grande e às vezes pagam muito caro por isso. Foi no caso que conta a história que aconteceu com o senhorzinho. Então, olha a complexidade dessa figueira que está até hoje lá em Bonito e pode ser um grande produto turístico trazendo também valor agregado à atividade daquela maravilhosa cidade de Bonito. Aqui, eles sempre comparam a figura de senhorzinho com João Batista com Jesus Cristo aqui um outro cruzeiro todo ornamentado lá das capelas do senhorzinho e eu faço a seguinte pergunta o que fazer com uma história de 76 anos? Formatar o produto incorporar nos roteiros de ecoturismo de Bonito. Bonito já explora os principais ícones que é peixes cachoeiras as grutas e água transparente. Então, o senhorzinho seria mais um produto a incorporar a esses principais ícones que já existem lá em Bonito. Aí, nós colocaremos aqui a religião como também um dos atrativos principais de Bonito. E eu fiz aqui uma montagem entre os produtos que são explorados em Bonito e aqui o senhorzinho com o objetivo de curar as pessoas. É o que ele é conhecido, conhecido como curandeiro. Então, você aproveita esse nicho que já existe e pode atrair muitas outras pessoas que estão à procura de um alento, procura de paz, procura de um conforto, seja lá para qual doença ele tenha. Então, curar as pessoas. Porque turismo também é curar as pessoas. As pessoas vêm para curar o seu estresse, procurar vivenciar culturas diferentes, costumes diferentes, procurar vivenciar o comportamento das pessoas, aprender com as pessoas, principalmente o turismo, é o aprendizado, é investir no conhecimento, investir na informação. e essa atividade turística, ela consegue trazer isso como um valor talvez muito mais importante hoje que o lazer. E a religiosidade também, ela traz esse alento. Então, é possível esse produto ser incorporado ao potencial de produtos já existente em bonito e ser muito bem aceito. E é uma forma também de você trazer mais adeptos da comunidade, voluntários da comunidade, porque, às vezes, a comunidade fica alheia ao que acontece no mundo do turismo. É uma forma de você trazer essas pessoas, ajudá-las a contar a sua história, transformá-las em guias, seria uma oportunidade de gerar emprego, renda, para atrair público a bonito. E você pode atrair também um público grandioso aqui de próprio Campo Grande, daqui próximo, e de outras cidades que estão no entorno de bonito. E, além também, nós não estamos distantes de São Paulo, estamos próximos, estamos próximos do Paraná. Então, você pode fazer um trabalho direcionado a formatar o produto senhorzinho e colocar no mercado, assim como os produtos de bonito já estão no mercado hoje e têm uma excelente aceitação no mundo todo. E aqui, enquanto isso, você explora a cachoeira do senhorzinho, que é essa maravilha, essa complexidade aqui, existente lá em bonito, que já é um produto hoje explorado por bonito. E a natureza e cultura se misturam, bonito continua vendendo seus produtos ímpares e que atrai milhares de pessoas de todo o mundo, com seus peixes, com a sua água transparente, com a sua manifestação cultural aqui, olha aqui, as araras, os seus animais, o bonito realmente é uma preciosidade, mas pode melhorar muito mais. Eu, nas minhas pesquisas, eu encontrei exatamente isso, da paisagem à crença popular, da fronteira ao turismo, da memória ao oculto. Então senhorzinho ainda é um produto em potencial que ao meu ver está ainda oculto. É preciso transformá-lo em algo grandioso, ímpar, e que se bem trabalhado, pode sim ser o cartão postal e o principal atrativo de bonito, onde as pessoas vão a bonito fazer o seu lazer, mas o principal produto de atração foi o senhorzinho. Então você agrega muito mais valores aos seus produtos hoje, principalmente agora que é preciso buscar alternativas viáveis para explorar a atividade turística. Como também bonito tem um potencial da agricultura familiar invejável, pode se tornar inclusive um destino de compra, onde o produtor rural produz os seus produtos, transformam isso em produtos acabados, embalados, e através de um marketing muito bem feito, bonito pode não só vender para a sua comunidade, atender as necessidades locais, mas atrair grande público para vender o seu produto. Não só compro em loco, as pessoas vão até bonito para comprar, mas bonito também pode fazer um grande mercado virtual e vender esse produto para o mundo todo. As pessoas compram muito hoje pela internet, principalmente agora por conta da pandemia, estão comprando muito pela internet. Então bonito pode se tornar um grande mercado virtual, aproveitando já a sua potencialidade que existe lá em bonito. Fica a dica e estamos à disposição para contribuir no que for necessário para a formatação desses novos produtos. Bonito é considerado durante 15 anos consecutivos, ele é eleito o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Então é um destino fantástico. E qual a vantagem de incluir componentes culturais ao destino do ecoturismo? Porque o próprio conceito do ecoturismo ele é muito claro, onde ele incorpora o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural. O Bonito faz isso com maestria. e cultural. Embora Bonito já tenha algumas manifestações culturais, mas quanto mais você incentivar a cultura, quanto mais você trabalhar na formatação de novos produtos que tem o componente cultural, você fortalece o conceito do ecoturismo e contribui também para você consolidar o seu destino. Bonito está pronto. Tem um processo de gestão também, exploração da atividade que é invejável. então fica aí a dica de incorporar mais um produto a tudo isso que é vendido de forma maravilhosa por bonito que é o Sinhozinho. Então, espero que vocês tenham gostado dessa proposta e mundo global é um mundo em suas mãos em seu lugar. Por favor, cadastre o nosso canal nos ajude a difundir o Morente Global que sempre traz novidade para você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Lembrando que a transformação do mundo começa pela maneira de ver o mundo. a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.